Oi, Carla. O Caio adorou o nosso rolê daquela noite lá. Eu tô te perguntando alguma coisa. Não precisa contar. Eu tô perguntando pra tu agora. Que rolê foi esse? Não sei. Ela tá falando. Não precisa contar essas coisas. O que é que não precisa? Mestre Boneco, minha noiva Laura é muito estressada. O que eu devo fazer? Aí você chega pra ela, né? No caso, vamos dizer que ela é Laura. É o quê? Pra que essa ignorância? Aí ela estressada vai te dar um patão. Boneco, vou te esperar no mesmo lugar que ontem. Está bem, meu amor? Ele está ótimo. Obrigado. Ele estava, porque hoje não está mais. Porque eu vou te regaçar na porrada. Rapaz, isso aí foi os caras perturbando. É, perturbando. Ainda tem gravado o telefone da tua ex na cabeça? Não. Eu já falei isso aqui. Mais de 995473840. Eu tô falando o número de vezes que eu já falei. O meu tu não sabe e o meu tu não sabe. Essa menina é doida, velho. Gerente Boneco, minha mina pegou meu celular escondido e não gostou do que viu. Perdoou ela de jeito nenhum, de forma alguma. É impossível você fazer uma coisa dessa. É uma falta de respeito inaceitável. Cala a boca e deixa eu falar. Qual é o lado bom do casamento? Ó, uma bola tem dois lados, né? O lado de dentro e... É o companheirismo. O de fora, que é o mesmo lado do casamento que é bom, é o lado de fora. Deixa eu falar. Mestre Boneco, estou enviando alguns presentes pra você. Não, deixa a Carla ver quando chegar. Vou ver. Só porque falou que não era pra ver, eu vou ver. Pra largar de assadinho, é tu e ele. Mandou pro endereço que eu falei lá? Mandou pro qual endereço? Você sabe que só tem uma casa. Quanto tempo nessa guerra, soldado? Tanto tempo que eu já virei general. Que guerra? Tu tá se referindo em que guerra? É essa aí. É essa que eu vivo todo dia aqui. É essa guerra aí. Tu vive numa guerra? É. Tu vai ver a guerra. Boneco, você é muito sexy. Minha amiga fala muito bem de você. Por que tu riu? Por que tu riu? É tua amiga aí que mandou. Aí tu que fala bem. Quem te falou uma coisa que foi minha amiga que falou? Rapaz, aí eu vi que foi. Vai girar de onda. Doutor Boneco, estou enrolando minha namorada há sete anos. Tome vergonha. Isso aí. E ela veio com história de casar. O que eu faço? Case. Corra, meu amigo! Corra enquanto é tempo! Gente, lava de graça! Boneco, é verdade que você já foi gerente de cabaré? Verdade, meu brother. Logo quando começou a... Rapaz, a gente tá mandando a cachaça cabaré. Logo quando começou a cachaça, Leonardo mandou mensagem e tal. Eu fui lá e tal. Me separei, o que eu faço? Seja feliz agora, meu brother. Seja feliz. Você já sofreu muito. Pela sua cara, eu vi que você é um cara sofrido. Vá ser feliz, pequeno gafanhoto! Continuo e sinto feliz! Isso! Exatamente. Diz aí, Carla, você que entende. Passar limão debaixo do braço, tira a caatinga e entende mesmo. Aí é entendida do assunto. Eu não entendi de nada, viu? Mas o pai dela entende e foi a salvação. Porque começou a passar nela e aí diminuiu a caatinga. Parou com essas co... Amigo, aquela mulher lá do mercado tá pedindo seu telefone. Passa, pode passar, meu brother. É pra fazer parceria. É, mande o meu contato que eu vejo. Mas rapaz... Que boneco? Cheira... Sai do meio, rapaz! O que é que você tá com o braço de se amostrar? É bom casar, boneco? É. Por que tu tá falando com essa cara? O que você tá com a janela ali? Tu tá falando não, ué? Tá falando não, ué? É bom, eu falo assim, é bom. Eu tenho um time de futebol. A jogadora reserva quer ficar no lugar da titular. Vamos resolver, ó. Eu também tinha um time de futebol. Quando aconteceu isso, eu troquei logo a reserva. Que time de futebol que tu tinha? Mentiroso! Eu era técnico do campo... Cala a boca, porque tu acha que eu não sei. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Boneco, rapaz direito. A mulher pegou meu celular sem permissão e descobriu a amante. Perdoou ela. Rapaz, eu quero saber o que é. Fica quieta. Fica quieta que é minha indignação agora com as mulheres. Eu quero saber o que tá acontecendo com essas mulheres. Larga o Deus a dia. Larga o Deus a dia. Carla, saudades. Quanto tempo. Vamos nos ver quando. Assinado, chuveiro e sabonete. Nossa graça. Essa é uma verdade grande. Não é que a verdade que Carla quebrou a tela do celular nas tuas costas? Não, gente. Vou contar como foi. O celular tava em cima da cama e aí ela veio com a cabeça assim e bateu a ponta do chifre. Aí quebrou. Só o chifre. Eu vou chifrar tua cara. Ah. Presente perfeito de aniversário pra Carla. Um tanque de mil litros pra não faltar água do banho. Pode dar só uma garrafa de dois litros que já não falta não. Vai demorar. Eu não quero esse presente não. Conado uns dois meses essa garrafa de dois litros aí pra o banho. Para de falar que eu sou pôde. Viu? Paiasso.